Ele é Deus Cristo, o céu e a terra, todas as coisas que é lá Vejo homem e mulher, a sua imagem, sobre o seu corpo O Espírito, o rato e o país, o Espírito, o Espírito Santo É isso aí meus amados, aqui do assentamento Vitória, aqui do bairro do Tropical Você é nosso convidado todo especial Hoje à noite, a partir das 7 horas da noite Grande culto evangelístico E você é o nosso convidado todo especial Traga a sua família, vá lá nesta noite, Deus tem um recado para a tua vida Hoje à noite é o dia de você receber a palavra do Senhor Jesus Venha e traga toda a sua família para junto nós participarmos Junto nós adorarmos o nome do Senhor Jesus É hoje, a partir das 7 horas da noite Aqui na missão evangélica Betel Congregação localizada aqui no assentamento Vitória E você é o nosso convidado todo especial Venha e traga toda a sua família Que pra lá? Você é o nosso convidado enrolled Que eu Hoje Eu vou 太